É difícil aqui hein galera, cuida Depois o tratorinho buscar outro amigão Só vamos Tá doido, vai vendo Tortou, entortou, vai batendo a cerca hein Salve, salve galera, beleza? Bem vindo ao canal Hoje aqui a pressão vai ser diferenciada hein Cuida só aqui no Bobzinho amigão, no Rubio Julieta Aí tá fino do fino hein, cê tá doido Só no puxo aqui da tora Vou falar novamente que eu vou levar a tora né amigão Senão os caras aí vão zoar, vão fazer meme novamente Apenas um louco sonhador É o mesmo reboque né Esse carro daqui tá diferenciado aqui hoje hein, cuida Fino do fino mano Eu vou tá passando aqui com esse conjunto galerinha Aquele mesmo desafio né Aqui pertinho da fazenda Rodobrasil Só que agora eu vou fazer aqui o destino contrário né Aqui com o trecho reverso Saindo aqui da fazenda do Boi Passando aqui na oficina perto da ponte E vou tá deixando ali o conjunto lá na fazenda Rodobrasil amigão Pertinho da balança O destino é outro né Só que eu não achei carga pra cá Eu quero muito fazer esse trecho aqui nesse E com o meu Julieta hein galerinha No próximo aí vai ser no bitrem nove eixos Cê tá doido Bitrem ou no rodotrem né Um dos dois Então eu espero que vocês gostem da viajada de hoje Se vocês gostarem bora fortalecer com o joinha de vocês né Com o joinha de vocês aí Dá um incentivo a mais cara Pra tá gravando aqui cada vez mais Dá aquele ânimo né Pra gente não tá desistindo Então se possível galerinha Bora fortalecer com o joinha hein Bora também que mandar os salvos pra vocês Aqui vem comentando aí que nos vídeos Salvo aqui pro Botinho 5-3 Ali de Duartina Interior de São Paulo Salvo ali pro Matheus Oliveira De Salvador Bahia né Salvo pro Nadson Christian Ali de Barreiras Bahia também Salvo pro Anderson de Caruaru Pro Wesley ali de Jaiba Minas Gerais Salvo pro Cross Edição José do Campestre Rio Grande do Norte O último salvo aqui vai sendo Pra Tatá Games ali de Parazinho Rio Grande do Norte também E quem quiser também Seu salve aí no próximo vídeo Deixa aí seu nome na sua cidade Que logo menos Aqui nós nos próximos Bora acelerar aqui o Broto Vamos que vamos Bora ver se o Bobzinho Vai ter pressão nesse atalho aqui hein galera Só na cruzadinha de marcha Só vamos E quem quiser aí também Galerinha Concorre a um volante G29 No sorteio que eu tô fazendo aí Pra membros aqui no canal É só tá se tornando um membro aí né Que automaticamente você já vai tá participando aí Da lista aí do sorteio Então bora participar aí hein galerinha Só sorteio de qualidade migão Essa saídinha aqui é bucha hein Essa saídinha aqui judia um pouquinho mano Opa bugou O que tá acontecendo aqui Serain Olha só Oxi O que deu no Bobzinho migão Já deu um L monstro Parece que tem uma parede invisível aqui né cara Na estrada Ou então é no reboque né Pequena pressão aqui cara Passou raspando lá atrás mas já era Vamos embora O que é que tem uma parede invisível aqui né O que é que tem uma parede invisível aqui né Agora começa a brincadeira migão diante grande Quero ver como vai esse aqui hein Olha o tamanho da criança Começou a brincadeira Olha a lama O motor dele tá bruto hein Freia mesmo cara Olha só Olha só escorregando do nada mano Vou bloquear aqui o diferencial dele né Cuida mano Doideira Do nada cara Do nada levantar a frente já era Que eu vou ter que ir a toa hein galerinha Embora Empinou Empinou Não foi cara Nem adianta Foi pro meio do mato né Agora pegou na árvore É amigão Começou os desafios galerinha Cuida Não tem força pra arrancar aqui não hein mano Tem que desengatar ele Só alinhar aqui Engatar novamente pra ver se vai né E aí E aí E aí Só dá-lhe Eita, mano Tá difícil aqui, hein, galera? Cuida É difícil, cara Tá louco Bora, 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 bora Aí, ó Vai vendo, amigão Tava agarrado lá na cerca mesmo, hein Aquela colisão bruta É, tô vendo que não vai ser fácil Chegar lá não, hein, galera? Bora, é a toda Tchau, tchau É, não tem pressão não, hein Tá morrendo, cuida só Achei que o Bobzinha ia ser mais guerreiro um pouquinho, galera Mas tá osso É difícil Tentar aqui mais uma vez e arrancar já de primeira aqui embaixo, né Bora ver se ele vai É, cara, esse Bobzinha tá muito fraco Aqui já enroscou aqui atrás também, né Pra ver se vai Aqui tá faltando a pressão no motor mesmo, né Cuida só Não tá patinando nem nada Simplesmente tá morrendo É, no caso aqui eu vou ter que desengatar Subir só com a parte da frente, né Só com o caminhão mesmo Mandar um trator buscar pra nós ali A carretinha depois Rodou o trator tinha que fazer isso aqui também, né Galera, em todas as quintas rodas Seria bacana, mano Bora ver se aqui já vai, hein Fazer um pequeno teste Fazer um pequeno teste Salvamos Pegou na cerca É, cara, mas subiu, hein Achei que não fosse aguentar, não Bora na pressão É, cara, se não descer embalado Não sobe não, hein Tem que descer a toda Ali lascou, né Pelo jeito Bora a toda Olha só Parou, já era Tá aqui mais uma vez, hein É, cara, se não descer embalado Vou tentar aqui fora da lama, cara Pra ver se dá boa É, não vai não É, adianta né, galerinha, sobe não, cara Tem aqui outro morrinho também lá em cima, né Vai ser difícil Desengata novamente e bora Sozinho tá patinando, cara Imagina só carregado, né Imagina só com a parte de trás então Depois do tratorinho buscar outro, amigão Só vamos Vixi Lascou Será que já vai, amigão? Bora tentar, hein Vai, amigão? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, amigão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pá, cuida, 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 cuida Nossa, mano, tive que frear, hein Olha só, infelizmente tive que frear, cara Eu acho que não arranca não, certeza É, tá osso Bora, bora, bora Você tá doido Olha só, será que empina O Bobzinho só tá no grau, né, cara Nem ré, nem pra frente Agora bugou, foi tudo Tem que desengatar novamente, amigão Senão não vai sair não, hein É, não adianta, ele entorta todo, né, olha só Cada vez ficando pior, mano Agora lascou, nem adianto Pra ver que ele não faz curva, né, mano Se liga Ele quer ir pra dentro do rio, né, não adianta Pra ver se agora sai Agora foi Você tá doido, bruto demais Você tá doido, bruto demais Vixe, já era Nossa, mano Pensa na bananeira bruta aqui, hein Isso é feita de concreto, amigão Que não quebra É, é louco Saindo aqui do atoleiro, né A partezinha pior aqui desse trecho Agora já era, hein Agora sem só motivo Só vamos Partiu fazendo a roto Brasil, amigão Simbora Agora é só na pressão, galerinha Bora toda Subindo a caixa aqui Em cima da ponte Pensando na pressão, hein E o negão Será que tá aqui? Cuida Só vamos Ó o rali do madeireiro Cuida A placa A placa E a pala A placa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que tá pesado? Você tá doido, vai vendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.